Tanta emoção Amo, poderei estar vivendo Mas ainda acontecer Diz se existe algo melhor que fazer valer Um sentimento pra além de uma amizade Um filme em casa e um happy hour com você Vem, vamos viver de um luar, vamos beber E o pôr do sol, o horizonte, o céu e o mar O arco-íris é mais lindo que o teu ser Não dá pra descrever A flor, meu bem, querer Não dá pra descrever A flor, meu bem, querer Todo mundo vê e percebe o quanto que eu te adoro Todo mundo vê e percebe o quanto que eu te quero demais Te quero demais Todo mundo vê e percebe o quanto que eu te adoro E todo mundo vê e percebe o quanto que eu te quero demais Te quero demais Tanta curtição Lindo Todo esse momento Amo, poderei estar vivendo Fazendo acontecer Diz se existe algo melhor que fazer valer Um sentimento pra além de uma amizade Um filme em casa e um happy hour com você Vem, vamos viver de um luar, vamos beber Meu pôr do sol, o horizonte, o céu e o mar O arco-íris é mais lindo que o teu ser Todo mundo vê e percebe o quanto que eu te adoro Todo mundo vê e percebe o quanto que eu te quero demais Te quero demais Todo mundo vê e percebe o quanto que eu te adoro E todo mundo vê e percebe o quanto que eu te quero demais Te quero demais Todo mundo vê e percebe o quanto que eu te adoro E percebe o quanto que eu te quero demais Te quero demais Todo mundo vê e percebe o quanto que eu te adoro Todo mundo vê e percebe o quanto que eu te quero demais Quero demais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto